Vai trabalhar com doces na Páscoa? Com a Cetro você pode lucrar muito mais! Aqui, as seladoras manuais e automáticas têm a selagem perfeita, que vai fazer você se destacar da concorrência. Ou então, se vai apostar nos ovos de colher, com a envasadora manual você consegue rechear com agilidade e sem bagunça. E pra quem está no delivery, a seladora e termo encolhedora vai manter as suas embalagens invioláveis, trazendo mais segurança para os seus clientes e valor para o seu negócio, não só na Páscoa, mas o ano inteiro. Acesse o nosso site! Tchau!